Ziribustância Tem muita coisa no mundo que me revolta, mas hoje eu tô cagando Dá meu copo a um base do racha, deixar um stand-by, hoje eu tô nem me preocupando Não quero saber de treta nem problema, foda-se a cena, hoje eu tô festejando Trancações cabreta em casa, meus bodes tão pela pista Não vem cantar de galo onde minhas galinhas cisca na pista No meu terreiro é melhor baixar sacrista No século 21, pavor é poder de conquista Sociedade patriarcal e essas ideias machistas Queriam que eu fosse uma espécie de Rambo José Negri, Stallone só pode tá gastando, eu tô mais para Rambo Magrinho, cheio de sede no deserto Vagando perdido pra tá me encontrando Sem mapa do solo plano, vento só pra favor de quem tá gastando Gostando dessa tua cara, gata de Itacovara Em Copacabana ou Itacoatiara, insano Somos SSM, não trouxe falando, adoro ouvir quando ela geme Alto, mais alto, meu pensamento voa e não para Através de ondas sonoras, entro dentro da tua casa São também as letras, flashback e time lapse Chá de trombeta, chá de fita, VHS Nabucodonosor, Nabucodonosor Nabucodonosor, na busca do buscopan, paracetamau agoro Fica sereninha, mina, para de arrogância Tudo tem um certo limite de tolerância Se for vomitar, faz sinal pra ambulância A vodka que dá sustância, zeribustância Back to the book to the back seren Back to the book to the bank Quem mandou você descer aqui de paraquedas? Tudo é maluco por aqui Encheu o cu de quadrado, agora tá passando mal Encheu o cu de quadrado, agora tá passando mal Encheu o cu de quadrado, agora tá passando mal Encheu o cu de quadrado, agora tá passando mal Toalha Fica afetando na festa Toalha Seca o seu suor da testa Toalha Se não quer me dar, me empresta Se não quer puro, então mexe Em 7, 7 segundos Vou de 0 a 100 Relaxa a tanga, não pango Aqui tá tudo bem Dares, freze, dá-lhe um choze O bagulho é pra tiombroso Me chama de red nojo A parada é ficar neném Veja bem Delegal Pé de trip, não é normal Tá mal Fica no seu cantinho Não vai postar no seu mural Uau Cores vividais, águas nem tão límpidas Medalha de ouro Se o rolé de camelinho Estivesse nas olimpíadas Não é de perote, essa onda indigenada Faz a dança da chuva Molhar em todas as vulvas Não faz cara de pensar Se o baile tá uma uva Com a mente fritada Aí se deixa palhar Pega uma água por favor E relaxa Ou Você nunca imaginou Essa onda que a sua cabeça te projetou Mas em que furada seu cérebro te botou Tô gastando, se não vai te dar Bad trip pro Relaxa, concentra e medita Escuta a batida que é o nirvana Te eleva, eleve sua alma E deixe a música guiá-la Passando pelo samsara E as doutrinas secretas Da cabala Na palma do seu pé No peito da sua mão Duas extremidades suas Nessa dimensão Ilusório é relativo Varia a percepção De pessoa pra pessoa, né não? Encheu o cu de quadrado Agora tá passando mal Toalha Fica afetando na festa Toalha Seca o seu suor da testa Toalha Se não quer me dar me empresta Toalha Se não quer puro então mescla Tchau 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 Tchau